Deus Deus Vem louvar a Deus O que Ele é bom Ele é o Senhor, autor da nossa salvação Vem louvar a Deus O que é Senhor Eu posso sentir Sua presença em meu viver Deus, a Ti clamarei Ouça por favor a minha oração Deus, posso sentir a Tua mão Tocando a minha vida e dando o Seu perdão Fé é crescender Somente esperar no Deus da minha salvação Fé é crescender Somente esperar no Deus da minha salvação Vem, vem louvar a Deus O que Ele é bom Ele é o Senhor, autor da nossa salvação Vem louvar a Deus O que é Senhor Eu posso sentir Sua presença em meu viver Vem louvar a Deus O que Ele é bom Ele é o Senhor, autor da nossa salvação Vem louvar a Deus O que é Senhor Eu posso sentir Sua presença em meu viver Vem louvar a Deus O que Ele é bom Ele é o Senhor, autor da nossa salvação Vem, vem louvar a Deus O que é Senhor Eu posso sentir Sua presença em meu viver Vem louvar a Deus O que Ele é bom Ele é o Senhor, autor da nossa salvação Vem louvar a Deus Vem louvar a Deus O que é Senhor Eu posso sentir Sua presença em meu viver Eu posso sentir Sua presença em meu viver